Vem dançar com funk, é bola com funk, é quebra com funk, gata estigante. Vem dançar com funk, é bola com funk, é quebra com funk, gata estigante. Revela o poder de uma linda mulher, essa menina é top, sabe o que quer. Perfume é da Armani, tira onda de madame, só curte área VIP, seu cartão é sem limite. Vem pra cá dançar, vem pra cá dançar, novinha se envolve, que tá sem parar. Vem pra cá dançar, vem pra cá dançar, se entregue nesse som e não quer mais parar. Vem dançar com funk, é bola com funk, é quebra com funk, gata estigante. Vem dançar com funk, é bola com funk, é quebra com funk, gata estigante. Revela o poder de uma linda mulher, essa menina é top, sabe o que quer. Perfume é da Armani, tira onda de madame, só curte área VIP, seu cartão é sem limite. Vem pra cá dançar, vem pra cá dançar, novinha se envolve, que tá sem parar. Vem pra cá dançar, vem pra cá dançar, se entregue nesse som e não quer mais parar. Vem dançar com funk, é bola com funk, é quebra com funk, gata estigante. Vem dançar com funk, é bola com funk, é quebra com funk, gata estigante. Vem dançar com funk, é bola com funk, é quebra com funk, gata estigante. Vem dançar com funk, é bola com funk, é quebra com funk, gata estigante.